É galera, em parceria com o K-Drop, o canal de XSGO vai sortear 5 facas, sendo 2 facas em um sorteio e 3 em outro. Vale muito a pena você participar desse sorteio, porque são poucos depositantes. Como vocês podem ver, atualmente tem só 3 depositantes, o valor mínimo de 2 dólares. Se depositar 2 dólares, você já tá participando. Não vai precisar preencher filmulário nem nada, é só você entrar no site, depositar o cupom de XSGO e clicar no link da descrição pra participar do sorteio, tá bom? É muito simples e fácil. Venha participar e ganhar uma faquinha, mano. Que é o evento especial de Natal. Bom, galera, é o seguinte. Tem muito tempo que eu já não trago um vídeo sobre isso e teve muitas atualizações recentemente. Hoje eu vou ensinar pra vocês a como ganhar nada mais e da menos que saldo de graça na Switch Team. É possível, Dênis? Sim, mano. É possível você ganhar saldo totalmente de graça na Switch Team. E hoje eu vou mostrar algumas formas de você estar fazendo isso, tá bom? Lembrando, caso esse vídeo te ajudar de alguma forma, aproveita pra deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar pra um amigo, pra que talvez seu amigo, inclusive seu amigo, pode te ajudar muito, mano. Te doando algumas caixas, te doando algumas skins. Alguns dos métodos que eu vou explicar aqui vão precisar que você e seu amigo estejam juntos, talvez, entendeu? Então, esse vídeo aqui é uma continuação de uma série que eu faço aqui no canal, explicando a vocês como ganhar skins, como fazer. E no caso, hoje a gente vai falar sobre a Steam. A Steam é totalmente adaptável e totalmente possível de você fazer um dinheiro extra, tá, galera? E de certa forma, às vezes, assim, não é um dinheiro extra que eu tô falando que você vai ganhar mil, dois mil reais, não, tá? Mas se você for uma pessoa inteligente, você sempre vai poder ter um dinheirinho ali pra estar jogando, comprando algum outro jogo, pra estar comprando skins de CS, ou o que seja, certo? Não sei o que você tem ou almeja comprar na Steam. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como que vocês podem fazer isso, tá bom? Vamos lá, eu vou entrar aqui na minha Steam, galera. E minha Steam é o seguinte, tô aqui na aba Comunidade, muito simples, vou entrar no meu perfil, como vocês podem ver, ó. Esse aqui é meu perfil, DNX, pá, tudo certinho. Como vocês podem ver, meu saldo tá 0.46. Eu quero terminar esse vídeo, pelo menos, com algum saldo extra positivo dentro do CS2, tá bom? Dentro do CS2, vamos, dentro da Steam. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o meu inventário. Meu inventário do CSGO hoje custa numa bagatela de quase 600 reais. Mas no ADN, 600 reais em skins, sim, mano. Tem vezes que o inventário pode estar valendo muito mais. Eu é porque eu não pego tantas skins, porque às vezes eu vendo... E também eu tenho uma loja na Twitch, tá, galera? Pra quem não conhece, essas skins aqui eu dou todas pra vocês, literalmente, galera. É muito simples, você só precisa entrar lá, ó, twitch.tv.dmxsgo1, acessar a Twitch e receber os benefícios. Que você só precisa assistir as lives, ganhar as pontas e trocar por skins. Pra quem não sabe, skins vale dinheiro e esse dinheiro vale money, né? Uma das próximas skins que vão entrar lá na Twitch é essa Glock18 Coelho. Ela é dois e pouquinho, tá? Mas eu não vou ficar falando muito disso, porque não é a intenção desse vídeo. Galera, não sei se vocês já notaram. Então, aqui são todos os jogos que você tem. Quando você vai aqui, ó, no seu perfil, você vai em inventário. Aqui são todos os jogos, tem vários jogos. War Mode, Pay Day, no caso, aqui é o meu jogos, né? Você pode ter muito mais. Lembrando, guys, a primeira coisa que eu posso falar pra vocês é o seguinte. Jogue em jogos grátis. Como assim jogos grátis? Você vem aqui no início, aí você pode ver aqui, ó. Tem a parte aqui de jogos gratuitos, tá ligado? Eu acho que é aqui, ó. Gratuito pra jogar. Tá aqui embaixo aqui. Você só clica aqui. Muitos alguns desses jogos, por exemplo, o TCM4, com certeza vai te dar isso, tá bom? São cartas totalmente de graça. Tem muitos joguinhos, galera. Muitos joguinhos assim, ó. Que eles, indiretamente, sem eu estar falando desse vídeo, te dar dinheiro de graça. Por quê? Eles te dão as famosas cartas, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu entrar aqui no... Aqui tá mostrando vários jogos, né? E aqui mostra também, galera, alguns jogos que tenham cartas, tá bom? Você só coloca aqui, ó. Galera, é gratuito pra jogar. Olha só, mano, o tanto de jogo que tem Override 2, T-Finals, Patch of Ezio, Pubs Battlegrounds. Esses jogos, de certa forma, eles vão te doar isso aqui, ó. Na Steam, você vê em cartas. Tá vendo que, no caso, eu tenho o Battlefield, Black Ops. Algumas pessoas utilizam essas cartas pra upar o nível da Steam. No caso aqui, ó. Meu nível está 22. Tem gente que faz insignia, junta carta, faz essas coisas basicamente pra fazer upgrade. Mas tem pessoas que, às vezes, pega pra fazer nada mais nada menos que vender e ganhar skin, entendeu? Dinheiro. Como vocês podem ver aqui, ó. Firefly 5. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tivesse mais essas duas cartas aqui, eu poderia fabricar uma insignia, ganhar XP e upar meu level, entendeu? Então, assim vai funcionando o sistema de up de level, tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido desta forma. A base aqui é o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Muitas coisinhas, guys. Dá pra você fazer o quê? Simplesmente anunciar. No caso, eu tô usando uma extensão que é muito simples. Ela só... Você clica aqui, ó. Kiktosel. De novo, ó. Kiktosel, 19 centavos, galera. Pode parecer que não, mas é dinheiro, mano. Kiktosel. 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 Tô só vendendo, tá, galera? Ou senão, se você não tiver a extensão, você só anuncia e anuncia mais ou menos pela média do valor. Kiktosel. Vamos ver se já subiu meu dinheirinho ali? Ainda não, mas não sei se precisa confirmar. Quando você tiver qualquer dúvida sobre isso, você vem aqui, ó. Mercado. Bom, aqui, ó. Aqui tá tudo aqui ainda, ó. Só esperar pra vender. Eu já tenho um real e pouquinho pra entrar na nossa conta, mano. Entendeu? É algo que vale a pena, galera. Vale muito a pena você fazer isso. Mas, como eu falei pra vocês, vocês precisam jogar os jogos, tá bom? E agora, eu vou falar em questão específico que direciona basicamente pro canal aqui. Que é o seguinte. Vocês conhecem o CS2 ou Counter Strike 2? Já ouviu falar desse game? Porque, talvez, assim, quem tá vendo esse vídeo não joga CS ou coisa do tipo. Talvez só quer ganhar saldo na Steam pra comprar outros jogos. Mas, você conhece o CS? O CS é um jogo super bom, galera. Um maior FPS online pra você jogar com as pessoas multiplayer. O que que acontece, guys? O Counter Strike 2, ele tem uma ferramenta muito boa. Além de te dar cartas, que você pode pegar pra fazer as cartas e ganhar esqui, etc. E por aí vai. Você ainda tem a oportunidade de ganhar muitas outras coisas. Não sei se você conhece o CS Go Prime ou o CS 2 Prime. O Prime é algo que diferencia um jogador que é um jogador pago do jogador free. Então, tipo assim, o jogador pago, ele tem os famosos mimos semanais. O que que é os mimos semanais? São basicamente recompensas que a própria Steam ou Valve te dá. O próprio jogo te dá. Bom, galera, estou aqui com uma thumbnail que eu peguei do Google aqui. Só pra tentar mostrar pra vocês e explicar pra vocês como é que funciona. Basicamente, tem um nível no CS Go de XP. E a cada partida que você joga, a cada coisa que você joga, você ganha um famoso os mimos semanais. E os mimos semanais tem caixa, tem skins, tem adesivo, grafite. Aqui é uma representação bem OP, que no caso não é possível. Porque se você, caso, ganhar uma WP Gangner no mimo semanal, você pode ter certeza que você mudou sua vida. Porque uma WP Gangner, mano, sem brincadeira, é quase 70, 80 mil reais. Mil reais. Vocês entenderam bem? É mil reais. 80 mil reais. É muito dinheiro. Mas a caixa é verdadeira. A caixa aqui sempre vem, tá bom? As skins ainda ninguém conseguiu dropar uma skin dessa aqui, mas só que isso, você é doido. Você pode escolher, mano. Se eu fosse pra escolher, galera, você escolheu o quê? Eu escolhi a Gangner e a caixa. Só que não, né? Você pode escolher dois de cada um. Dois de cada vez que você ganhar um mimo semanal. Eu escolheria bem claramente aqui essa Gangner e essa baioneta M9 Doppler. Comenta aí qual que você escolheria. Mas, resumidamente, guys, eu estaria escolhendo quase 140 mil, mais ou menos assim, de graça, tá? Resgatar presente, pá. Sei. Espero que vocês tenham entendido como funciona o mimos. Agora eu vou aqui no meu inventário pra mostrar pra vocês. Ó, já tá subindo meu dinheiro, hein? Já tá subindo meu dinheiro, hein? Já tá subindo meu dinheiro, hein, galera? Aí sim, papai. Vambora, mano. Vambora que tá subindo minha grana, hein? Minha grana está subindo. Olha aqui, ó. O payday não vale nada. Jogos aqui tem que você ficar de olho nele. Mas, resumidamente, rapaziada. Ó, vou vir aqui na minha aba do Counter Strike aqui pra mostrar pra vocês os mesmos semanais que eu ganhei. Que foi aqui, ó. Essa caixa aqui e essa AUG do contratante. Essa caixa aqui, galera, vale 1,76. Como vocês podem ver, querendo ou não, já ganhei totalmente de graça. Aí passou uma semana, eu peguei mais uma caixa aqui que vale 1,67. Mais, é, 15, 7 centavos de uma MP9 Derrapage. Aqui eu peguei uma skin um pouco melhor, ó. Caixa de 5 reais e 61 centavos. Mais um revolve nitro de 38 centavos, tá bom? Aqui mais pra trás eu peguei nada menos 1,71 de caixa. E a skin vale 6 centavos. Mano, aqui a mesma coisa, ó. 1,72. Deixa eu ver se eu peguei mais alguma vez aqui. Não, essa daqui foi as últimas vezes que eu peguei. Porque eu não tô jogando muito o CS2. Mas, resumidamente, vocês perceberam que dá pra você ganhar skins, né, galera? Dá pra você ganhar caixas e dá pra você negociar. Então, numa situação que você compre o Prime do CS2, você automaticamente ainda vai tá tendo a oportunidade de recuperar o dinheiro e ainda tá ganhando, fazendo uma renda passivazinha, tá bom? Só que isso aqui, galera, eu tenho papo de uns 30, 40 reais, mano. Já de caixas em pouco tempo, velho. Então, eu penso assim, vale a pena ou não vale você ganhar esse tipo de saldo na Steam? Além de você, depois, se recuperar esse dinheiro, você vai ter que jogar... Vai tá com o CS2, vai tá com outros jogos no inventário e vai tá ganhando diretamente com algum saldo na Steam e dinheiro também, tá bom? Guys, então, ó, espero que esse vídeo tenha te ajudado de certa forma. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço. Espero muito vocês no próximo vídeo aqui, tá bom, galera? Não esquece de participar dos sorteios aqui do K-Drop. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho